Olá, aqui é César Meito da Escola de Tiago. Neste vídeo eu quero passar uma dica sobre postura ao tocar o violoncelo. Quando o aluno inicia os seus estudos, é interessante que ele faça os estudos com uma boa postura corporal, para que isso não gere dores, não gere tensões e venha prejudicar os seus estudos, o desenvolvimento dos seus estudos. Então, nós sabemos que o instrumento tem que ser livre de qualquer tensão corporal, porque ele vai, ou você ficando tenso, você vai passar isso para o instrumento. Então, uma boa postura faz parte de um bom estudo também, e do perfil do músico. Quando você vê um músico com uma má postura, você já define o perfil desse músico. Por essa má postura, provavelmente ele não tem uma técnica legal, uma técnica bem apurada. É uma coisa também de etiqueta, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E algumas más posturas no violoncelo não são legais, principalmente para a técnica do instrumento, e claro, para a parte estética também. A postura corporal do violoncelista, é claro que tem que estar livre de tensões, porém, temos que ter alguns cuidados a ser tomado. Primeiro, a linha dos ombros, tem que estar sempre na mesma linha, os dois ombros sempre na mesma linha, ou seja, relaxados. Eu não posso ficar um mais suspenso do que o outro, nem quando for tocar, pensar nesse ombro direito um pouco mais suspenso. Pensando sempre no relaxamento dos dois ombros por igual, pensando sempre naquela questão de como se estivesse sentado para tirar uma foto 3x4 relaxada. Ok? Essa é a parte de relaxamento dos ombros. Sinta sempre os dois ombros no mesmo nível. Ok? Uma postura incorreta também, que pode gerar problemas, é a postura da coluna. Ok? Sabemos que nós violoncelistas não podemos tocar encostados no encosto da cadeira que estamos sentados. Por exemplo, dessa forma aqui, não é legal sentar dessa forma porque você está prejudicando a sua coluna, e também esteticamente fica horrível você tocar dessa forma, né? Então, procure sempre manter a coluna erélica num ângulo de 45 graus com relação ao seu corpo. Dessa forma. Ok? Coluna sempre erélica. Ok? Nunca assim e nem encostado no encosto da cadeira. Ok? Sempre uma coluna bem firme, né? Para você não sentir dores, não ter problemas de estudo, má postura gera dores e você não consegue desenvolver o seu estudo corretamente. Então, muito cuidado com essa má postura também. Outras má posturas do corpo, quando se toca baloncelo, é das pernas. Ok? Então, as pernas, os pés têm que estar bem apoiados no chão, tá? De forma que você sinta esse equilíbrio entre o seu corpo e as suas pernas. Ok? De forma que, se você precisar se levantar rapidamente, você não terá problema, não terá que se apoiar, né? Pegar o famoso impulso para levantar. Não! Se você precisou levantar, você vai conseguir normalmente, porque você está no ângulo correto do seu corpo, né? No eixo do seu corpo. Ok? Voltando ao assunto das pernas, tem muito aluno que tem a tendência de trabalhar com a perna atrás do baloncelo, atrás da linha do baloncelo. Isso não é muito viável porque você perde um pouco de estabilidade, tanto corporal quanto do instrumento. O interessante é que você fique com as pernas paralelas ao instrumento, ok? Nem muito pra frente, né? Os pés lá, pra frente do instrumento, mas também nem muito pra trás. E muito menos escondido atrás do instrumento ou, né, cruzado aqui atrás do instrumento, ok? Então, pense sempre que os pés e a sua perna, né, ali abaixo da linha do joelho, tem que estar sempre paralelo ao instrumento, ok? Dessa forma, você não perde estabilidade do mesmo, ok? Lembrando também que o eixo entre o baloncelo e corpo é muito importante pra que você não venha tocar com o baloncelo fora do eixo, dessa forma, né? Isso não é interessante também, com o baloncelo dessa forma. Trazer o baloncelo para o eixo do seu corpo, bem junto ao seu corpo, pra que você tenha o melhor acesso e melhor facilidade a tocar, é, livre de qualquer tensão, de algum movimento brusco que possa vir a acontecer também, ok? Porque, outro detalhe muito importante, é, o músico sempre tem que tomar cuidado, né, principalmente se ele faz várias horas de estudo e sempre levantar de meia em meia hora e dar uma esticada nas articulações, né? Não ficar duas, três horas sentado, tocando, estudando, porque isso, de qualquer forma, mesmo você estando na postura correta, vai gerar alguma dor, alguma coisa. Então, é interessante sempre fazer um tempo de estudo, relaxar, dar uma alongada e voltar para os estudos novamente, ok? Mas, estando com a postura correta, é, livre de qualquer tensão, provavelmente não terá, é, não gerará dores em você, mas, só por uma questão de bem estar físico mesmo, faça esses alongamentos, ok? Porque, é, detalhe muito importante também, é, sempre se mantenha, é, virado, ou, de preferência, para frente, né, tem muito músico que toca meio de lado, assim, né, ou para fora, assim, ou se ele fica, fica meio tenso, isso não é interessante. Então, os dois pés ficando bem apoiado no chão, você não vai ter esse problema de ficar, né, oscilando esse, esse eixo aqui do corpo, não, tá bom? Então, pensa sempre, não só no seu bem estar físico, mas pense na estética também, quem vai estar te olhando e tocar, ok? Então, um bom músico, para ele se mostrar, um bom músico, já começa, dessa, dessa parte estética, né, dele, como ele se porta do, 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 do... do porte físico dele como instrumentista, se ele tem uma boa postura ou se ele tem uma má postura, tá? Muitos já levam, já fazem o seu pré-jogamento já com a postura do instrumentista. Se você se enquadrou em algumas dessas más posturas, procure se adequar com as dicas que foi passada para que você tenha um melhor desenvolvimento dos seus estudos e fique livre dessas tensões e dessas críticas que com certeza vão ser geradas em cima dessa má postura que você tem, ok? Lembrando que um bom músico, ele precisa de técnica e a técnica não é só áudio, ela é audiovisual. Então, a música é uma arte de audiovisual, tanto para quem ouve quanto para quem vê. Então, se você tem uma má postura, você pode ter até uma boa técnica, mas você sempre vai ter essa remarva de má postura, ok? Muito cuidado com isso também. Então, a dica desse vídeo é sobre postura corporal ao tocar o gonocello. Tendo uma boa postura, você fica ali em tensões e consegue desenvolver melhor os seus estudos, e passar algumas horas aí tocando, claro, fazendo essas pausas para fazer esses alongamentos, ok? Se você gostou desse vídeo, dessa dica, eu peço para que você dê um like, ok? Se inscreva no canal, acompanhe nossos vídeos, tá? Na descrição do vídeo eu vou deixar para você um link, onde você, acessando, você vai ter o acesso da página do mini curso com 3 dicas valiosas que eu preparei para você. Você entra lá, se inscreve, deixa seu nome e seu e-mail, para que você possa receber esse mini curso também, com 3 dicas super bacanas que eu preparei para você, ok? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, tá? Um like, ok? Para que você possa sempre estar se atualizando com conteúdos bem bacanas com relação à técnica do gonocello, ok? Deixe seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, para que a gente possa sempre estar nos comunicando e podendo sempre estar tirando as suas dúvidas também, ok? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.